Você sabe por que as escolas SESI são as escolas dos campeões? No Torneio Nacional de Robótica Replay, o jogo muda quando você decide dar o seu melhor. O SESI Goiás classificou nove equipes e faturou oito prêmios. A equipe Gear Tech é tricampeã e vai participar do Torneio Internacional da Austrália, que será realizado em julho. Desde 2019, é a única equipe que representa o Brasil na etapa internacional. No Virtual Open Invitational, patrocinado pela Amazon, a equipe Titãs Lego da Justiça ficou em segundo lugar no desempenho do robô e ainda conquistou o prêmio especial para construção criativa com Lego, com uma montanha russa. Na Olimpíada de Satélite OBSAT, os alunos SESI ocuparam quase todo o pódium da categoria Ensino Fundamental. Ficaram em primeiro, em segundo, em quarto e em sexto lugares. E não é só na robótica que nossos alunos são destaque. Sibeli Borges Cardoso, no terceiro ano do Ensino Médio, está classificada para a próxima etapa da Olimpíada Brasileira de Biologia. Mariana Vitória, do segundo ano de Química, desenvolve um projeto relacionado à nanotecnologia e concorre a uma bolsa de iniciação científica Junior CNPq. Os alunos SESI acumulam prêmios e conquistam o mundo. É por tudo isso que temos investido tanto em nossas escolas. Você dá condições para que essa geração de alunos mostre o potencial deles. Então, quando você dá a oportunidade, você gera o patrocínio, você dá a oportunidade para eles mostrarem o quão capacitados eles são. E isso, para nós, é uma visão de futuro. Daqui nascem mentes brilhantes, né? Daqui eu consigo enxergar bons potenciais que vão ajudar a gente na indústria amanhã. Só este ano serão um milhão de reais em investimentos. Venha para a Escola SESI e seja também um campeão. Matrículas abertas! Matrículas abertas! Matrículas abertas! Matrículas abertas! Obrigado.